Cuidado aí, oh coração, mas cuidado Tenho segredo só dele, muito amor, onde estiver Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio, badio Ele é como um passarinho, só quer voar, voar Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio, badio E o seu maior defeito é ser louco por amar Cuidado aí, oh coração, mas cuidado É preciso ter cuidado a ti É que eu tenho aí um coração Que anda fora do seu ninho Se com ele te encontras Não temas tua loucura Vem dar-me um pouco de amor E ele fica uma ternura Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio, badio Ele é como um passarinho, que só quer voar, voar Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio, badio E o seu maior defeito é ser louco por amar Meu coração é badio, badio, badio Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio, badio Ele é como um passarinho, que só quer voar, voar Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio, badio E o seu maior defeito é ser louco por amar Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio, badio Ele é como um passarinho, que só quer voar, voar Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio, badio E o seu maior defeito é ser louco por amar Meu coração é badio, badio, badio Não consigo disfarçar, badio Não consigo disfarçar, badio Não consigo disfarçar, badio Não consigo disfarçar, badio